1. Deodoro da Fonseca Deodoro da Fonseca ficou conhecido por ser o primeiro presidente. Ele não foi eleito democraticamente, foi escolhido pelos revolucionários. Ele liderou o governo provisório que organizou a nova república, preparando as leis principais do país. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, houve muita instabilidade política. 2. Floriano Peixoto Floriano Peixoto sucedeu a Deodoro da Fonseca quando este se demitiu. Ele também não foi eleito, mas ajudou a estabilizar um pouco o país, que estava em um estado caótico depois da revolução. 3. Prudente de Moraes Prudente era prudente. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro, e também o primeiro presidente que não era militar. Ele diminuiu o poder do exército no governo e, sempre que podia, usava a diplomacia em vez da guerra para resolver conflitos. O foco principal deste presidente era a estabilidade. Ele negociou com os bancos ingleses para mudar o pagamento da grande dívida externa do Brasil. Também fez outros esforços para tirar o país da crise econômica. 5. Rodrigues Alves Rodrigues Alves enfrentou algumas revoltas, mas teve bastante sucesso como presidente. Ele organizou grandes obras na cidade do Rio de Janeiro e desfrutou de uma economia forte. Foi durante o seu mandato que o Acre se tornou parte do Brasil. 6. Afonso Pena Afonso Pena organizou a construção de vários caminhos de ferro, que facilitaram o transporte dentro do país. Também apoiou a povoação do país, com a ajuda da imigração. 7. Nilo Peçanha Nilo Peçanha assumiu a presidência quando Afonso Pena morreu. Seu governo foi curto e marcado por instabilidade política, mas ele ainda conseguiu criar o serviço de proteção aos índios, antecessor da FUNAI. 8. Hermes da Fonseca O governo de Hermes da Fonseca foi marcado por várias revoltas civis e militares. Ele também enfrentou problemas econômicos e teve de renegociar a dívida externa. 9. Venceslau Brás Venceslau Brás enfrentou vários conflitos durante seu mandato, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Mas os conflitos mais complicados que ele teve de resolver o foram entre militares e entre estados brasileiros. 10. Delfim Moreira Delfim Moreira assumiu o cargo de presidente apenas temporariamente, até se realizarem novas eleições. Mas ele ainda conseguiu realizar algumas reformas no Código Civil. 11. Epitácio Pessoa Epitácio Pessoa foi o único presidente que ganhou uma eleição quando nem estava no país. Quando as eleições para presidente ocorreram, ele estava na França, participando do Tratado de Versalhes, que terminou a Primeira Guerra Mundial. Epitácio tentou melhorar a situação do povo no Nordeste, que sofria com a falta de água. 12. Arthur Bernardes O mandato de Arthur Bernardes foi marcado por uma guerra civil em Rio Grande do Sul e revoltas militares. Foi também durante o seu governo que o Brasil saiu da Liga das Nações, antecessora da ONU. 13. Washington Luiz Washington Luiz construiu várias estradas que facilitaram a circulação dentro do país. Seu mandato começou bem mas acabou em uma revolução. 14. Getúlio Vargas Getúlio Vargas foi o presidente que esteve mais tempo no poder. Ele tomou o poder através da revolução de 1930, e dentro de poucos anos se assumiu como ditador do país, reprimindo a oposição. Ele mudou a constituição e criou o Estado Novo, com muitos poderes concentrados em si. 15. Apesar de ser ditador, Vargas tomou várias medidas para ganhar o apoio do povo. 15. José Linhares José Linhares foi presidente durante apenas 3 meses, entre a queda de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra. Ele ficou conhecido por colocar muitas pessoas de sua família no governo. 16. Eurico Gaspar Dutra Dutra foi o primeiro presidente eleito em muito tempo, mas ganhou porque tinha o apoio de Getúlio Vargas. Durante seu ministério, ele procurou desenvolver as infraestruturas essenciais que o país precisava. A primeira Copa do Mundo realizada no Brasil aconteceu durante seu governo, em 1950. 17. Getúlio Vargas Apesar de ter sido ditador, Getúlio Vargas era muito popular e conseguiu ser eleito. Apesar de ganhar democraticamente, seu governo foi marcado por muita controvérsia e muita pressão para se demitir. O reinado de Vargas terminou abruptamente quando ele se suicidou. 18. Café Filho Café Filho tinha sido vice-presidente, e sucedeu Getúlio Vargas até a realização de novas eleições. Seu governo não durou muito, porque ficou doente e teve de ser afastado. 19. Carlos Luz Carlos Luz foi o presidente que durou menos tempo no governo, três dias. Ele foi forçado a deixar o posto por suspeita de não querer entregar o governo ao novo presidente eleito, Kubitschek. 20. Nereu Ramos Nereu Ramos foi presidente durante menos de três meses, até a tomada de posse de Kubitschek. Seu governo curto foi marcado pelo caos que ainda se sentia por causa do suicídio de Vargas. 21. Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek apostou muito no fortalecimento da economia do Brasil. Ele fez muitos investimentos, mas também acumulou muitas dívidas. Mas o maior feito do governo de Kubitschek foi a construção de Brasília. 22. Jánio Quadros Jánio Quadros herdou de Kubitschek uma grande crise econômica, que ele não conseguiu resolver. Por causa de sua política neutra na Guerra Fria, negociando livremente com países capitalistas e comunistas, ele foi acusado de apoiar o comunismo. Já Jánio Quadros ficou sem apoio político e se demitiu depois de sete meses. 23. Ranieri Masili Masili assumiu a presidência durante apenas 13 dias, entre a renúncia de Quadros e a volta do vice-presidente João Goulart, que estava em outro país. 24. João Goulart O governo de João Goulart foi marcado por muita instabilidade política e econômica. Seus planos de reforma do país não foram bem acolhidos, e ele foi acusado de tentar criar um regime comunista no Brasil. Em 1964, aconteceu um golpe militar e Goulart fugiu, abandonando a presidência. 25. Ranieri Masili Mais uma vez, Masili assumiu a presidência por 13 dias, enquanto a nova ditadura militar escolhia um presidente. 26. Humberto Castelo Branco O governo de Castelo Branco marcou o início da ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Ele mudou a constituição, fechou o Congresso Nacional e instaurou a censura à imprensa. Além disso, Castelo Branco aboliu todos os partidos políticos, exceto dois favoráveis ao regime, e tirou o voto das mãos do povo. 27. Arturo da Costa e Silva Costa e Silva aumentou a repressão à oposição e concentrou muitos poderes em si. Ele reduziu ainda mais a democracia e legalizou a perseguição política, retirando vários direitos a quem fosse uma ameaça ao seu poder. A presidência de Costa e Silva terminou quando ele teve um derrame cerebral. 27.2 Aurelio de Lira Tavares Augusto Rademacher E Márcio de Sousa Melo A doença do presidente Costa e Silva foi súbita e o regime levou algum tempo a se reorganizar. Durante dois meses, o Brasil foi governado por uma junta provisória, até o regime militar estar pronto para impulsar um novo presidente. 28. Emílio Garras Tazu Médici O governo de Emílio Garras Tazu Médici ficou conhecido pelo milagre brasileiro. A economia do país cresceu muito e as condições de vida da população melhoraram. Mas seu governo também foi marcado pela repressão violenta e a tortura de opositores. 29. Ernesto Geisel Ernesto Geisel prometia, aos poucos, tornar o Brasil mais democrático durante seu governo. Mas, apesar disso, ele continuou a reprimir a oposição e a tortura de presos políticos gerou muito escândalo. Suas políticas evitaram o colapso da economia brasileira, mas deixaram o país com grandes dívidas. 30. João Figueiredo O governo de João Figueiredo marcou uma abertura muito maior à democracia. Ele permitiu a existência de mais de dois partidos e permitiu eleições um pouco mais livres. Seu governo também modernizou muito a agricultura do país. Ele foi o último presidente do regime militar. 31. José Sarney José Sarney, o vice-presidente de Tancredo Neves, tomou posse e governou em seu lugar. Ele restabeleceu a democracia, aprovando uma nova constituição, realizando eleições diretas e acabando com a repressão política. Mas, na economia, a inflação ficou descontrolada. 32. Fernando Collor de Mello Collor de Mello foi o presidente mais jovem do Brasil. Seu governo foi marcado por políticas econômicas controversas, que não conseguiram trevar a inflação descontrolada. Em 1992, ele foi afastado da presidência por um processo de impeachment, por envolvimento em corrupção. 33. Itamar Franco Sendo vice-presidente, Itamar Franco assumiu a presidência quando Collor de Mello foi afastado. Depois de algumas tentativas falhadas para restaurar a economia, ele criou o Plano Real, que resolveu a crise da inflação. 34. Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a servir por dois turnos seguidos. Ele continuou com o Plano Real, que estabilizou a economia, mas mais tarde enfrentou outra crise econômica. Seu governo foi marcado por muitas privatizações, uma forte aposta na política internacional e políticas para melhorar a educação. 35. Luiz Inácio Lula da Silva Enquanto servia como presidente, Lula era muito popular e conseguiu ser eleito duas vezes. Suas políticas diminuíram a pobreza e a desigualdade no país, e conseguiram manter a economia estável. Seu governo foi muito elogiado internacionalmente, mas ele também foi acusado de corrupção. 36. Dilma Rousseff Dilma Rousseff foi a primeira mulher a se tornar presidente, ou presidenta, do Brasil e foi eleita duas vezes. Ela continuou com as políticas sociais de Lula, mas quando o país entrou em crise, rapidamente perdeu a popularidade. Seu governo organizou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Dilma foi afastada por um processo de impeachment. 37. Michel Temer Como vice-presidente de Dilma Rousseff, Temer assumiu o poder quando ela foi afastada. Seu governo tem sido marcado pela Operação Lava Jato, uma investigação sobre corrupção em grande escala entre os políticos brasileiros. Ele também é suspeito de corrupção. Está em baixo com o banco digital. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri